Continua em progressão a nova ofensiva das forças iraquianas na cidade velha de Mossul, a última área ainda dominada pelo grupo Estado Islâmico. O exército iraquiano invadiu Al-Shifa, uma das entradas da parte mais antiga desta localidade do norte do Iraque, e recuperou diversas instalações consideradas vitais. Entre elas estará o Centro de Informação dos Extremistas no distrito de Al-Zanili, uma informação avançada pelo comando da Polícia Federal em comunicados. A terceira ponte sobre o Rio Tigre foi também libertada. As forças iraquianas já controlam quatro das cinco infraestruturas da cidade. O complexo médico do governo de Mossul, que inclui hospitais e que era ainda controlado pelos terroristas, está também já nas mãos das forças iraquianas.